Hoje é meu aniversário. Não é não. E hoje é minha festa de 30 anos. E vou levar vocês comigo. É aniversariante com a mão na massa. Olha, já começamos por aqui. Vamos ter entradinhas, que aí eu não sei o que que é, porque você que contratou. Vamos ter churrasco. Vai ser um churrasco, né? Drinks, cerveja. Todos os tipos de drinks do planeta. No final da festa vai ter umas salgadinhas pra salvar os alcoolizados. E aqui, quem que você acha que vai ficar mais alegre da festa inteira? Quem vai dar trabalho hoje? Eu acho que menina vai passar mal. Ela não vai ficar tipo ruim visivelmente, porque a menina não tá sempre assim, não. Eu acho que sua irmã pode queimar largado porque ela tá empolgada demais. Ela tá muito empolgada. É, mas a minha irmã não passa mal, não. Ela e Fábio eu acho que vão ficar loucas, depois você vai mostrar quem sabe. Eu tô apostando hoje em Laiane. Você acha que a Laiane vai, a gente vai botar as mesmas pra ela subir em cima e ela dançar, fazer dancinha de Tik Tok? Eu não sei, porque agora ela é comprometida, mas o meu aniversário que eu fiz lá em cima também, no meu, aqui no meu prédio, eu cheguei na cozinha, assim, na copa, e deu uma copinha, assim, pra ficar os prestadores de serviço. Laiane, amor, tava sentada no chão, com óculos escuros, isso, sei lá, meia-noite, sentada no chão, com óculos escuros, assim, ó, com duas garrafas de dois litros de Coca-Cola em cima do joelho, uma em cada joelho, porque ela tinha levantado um cara nas costas e caiu, enfim, eu acho que Laiane é a promessa da festa. Ó, corre. E aí, amor? Aqui vai ser o local da festa, então colocamos mesinhas, banquetas, aqui vai ter uma bandinha, toca aí, meu amor. Opa, ó, imprimi uma fotinha, fiz uma montagem, coloquei uma florzinha. Aí aqui, ó, você coloca frutinhas e bota por cima do dente. Aqui vai ter a arrumação do bolo e o mar. Olha isso. Que delícia. E ali vai ficar a mesa com comida, feijão tropeiro, arroz, churrasquinho. Deixa eu ver. 11h14, a festa começa 3 da tarde. Enquanto isso, apreciem a serviço. Ó a bagunça. É a fiscal da festa. Carol Sanderberg já está aqui com as entradinhas dos famosos. Olha isso, Carol. Esse não foi o combinado, era 3 negocinhos, 3 patezinhos só. Gente, Carol faz as entradas, ela vai na sua casa, faz tudo lindo e maravilhoso. Qualquer tipo de evento, né, Carol? Qualquer tipo de evento. Aqui temos a mesinha do bolo pronta. Olha que lindo! Esse aqui são os docecinhos, doces da Tassi, que eu contratei, que são os perfeitos. Esse aqui é brigadeiro, esse aqui nozes com doce de leite, esse aqui leitininho e... Dedo de moça, é que fala? Com Nutella. Nossa! 2 horas da tarde, vou me arrumar e depois eu subi. Prontíssima. Olha meu look. Já vou subir para o Marcos descer e se arrumar. O primeiro problema chegou! Laiane é candidata a dar PT hoje! Top 1! Ela então! Fábio! Ricardo, eu não sei porque eu estou conhecendo agora! Os Parabéns! Toma, essa mulher é igual a irmã! O sobrinho, ele é o desenhista profissional dessa festa! Ele desenha números, nomes, faz pontilhado, faz tudo! E ataca! 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 É a hora do presente misterioso! Vem ver esse presente! O que é? O que é? O que é? Aaaaaaah! Tô ligando pra gravitar Na madrinha, agora eu tô soltando Então é aí o seu futebol toda quarta-feira Comadinho, quinta-feira O que sobrou do meu aniversário? Mas tenho todo o tempo Tenho todo o tempo do viver Lágrimas do escuro Lágrimas do escuro Minha empresa Minha empresa Eu apostei em você Ellen Eu apostei em você Ellen O que que tá acontecendo? Eu dei a sensação Ricardo, segura o bolo Ele botou o bolo dentro da casa Carina Tá tudo melado, corredor Bom dia, sociedade Meu Deus, tá todo mundo vivo Olha o tanto presente que eu vou abrir Gente, eu vou falar um negócio Se tem uma coisa que eu sei fazer nessa vida Essa é da festa Olha, foi épico Vamos falar do bolão Que a gente achou quem ia cair primeiro Quem caiu não tava no bolão Eu não esperava Foi uma amiga Que eu não vou expor Porque a gente entrou em coma alcoólico Foi parar no hospital, tá? Mas o resto que a gente apostou Laiane, Melina Ellen Foi só três assim Elas chegaram quase Enfim, esse foi meu aniversário de 30 anos Gente, eu ganhei tanto presente Vou mostrar lá no Instagram Aqui, arroba Letícia Secado Foi Eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida Assim, sério Gente, foi insano Se eu não for a esposa desse condomínio Eu não vou ser a esposa nunca mais Fido 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 Fido